Olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é para quem está turistando em Florianópolis. É um passeio imperdível no barco Barba Negra 3, onde tem várias atrações, com direito a banho alto mar, vista para a Ilha do Francês. Você ainda pode conseguir ver golfinhos durante esse passeio, é simplesmente imperdível, surpreendente, muito gostoso mesmo, com parada para almoço, visita a Fortaleza Santa Cruz. Enfim, foi muito legal, eu sugiro para todos que se estiver em Florianópolis, não perca esse passeio de escuna, muito legal. Espero que vocês curtam, um beijo para vocês, até mais! Abre, Abre! Abre, Abre! Abre, Abre! Música 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 Música